Vambora, seguindo com o Morning, aqui, última meia hora do programa, vamos falar de cinema, tem várias estreias aí na telona, o que tem de bom aí pra gente programar o final de semana, Paulinha? Vou começar por um filme, Ed, que talvez seja um pouco complicado de vocês encontrarem aí nas suas cidades, mas é um filme que vale a pena falar, que é o Parasita, que é um filme sul-coreano que ganhou a Palma de Uricane e que foi muito, muitíssimo elogiado pela crítica. Você é que ganhou de Bacurau? Você tá com Bacurau? Vamos politizar. Toda vez tem um Bacurau nessa história. Mas esse Parasita, a história é mais ou menos assim, Ed, você tem uma família de quatro integrantes que estão desempregados, estão numa piora e tal, e aí o menino da família consegue ir lá dar aula de inglês privada pra uma adolescente super rica, de uma família incrível e rica. E aí ele começa a ver e a família também começa a ficar sabendo como é esse lifestyle maravilhoso dos ricos, não é, Edgar? O que que acontece ali dentro daquela casa? E a família começa a desenvolver assim, digamos, quase que um plano pra se infiltrar nessa casa burguesa. E aí, querido, você pode imaginar que muito vai acontecer nesse filme. Então procure, se você conseguir encontrar num cinema perto da sua casa ou espera depois no streaming, Parasita estreia hoje no cinema. Mas a gente também tem um filme novo do Richard Linklater, que é aquele cara do boyhood, que ficou 100 mil anos filmando. Mas esse parece que foi mais rapidinho, Cadê Você, Bernadette, que é estrelado pela Cate Blanchett. E é uma história muito curiosa, porque ela faz uma arquiteta que conseguiu muita fama, assim, durante o período da vida dela. Ela conseguiu se dar muito bem. Aí depois ela foi, digamos assim, ficando menos criativa, se rendendo àquela vida familiar, de filho, marido e tal. E aí, chega uma hora que dá um estalo na cabeça dela, minha gente. E ela resolve se dar uma segunda chance. Aquele que você está parecendo a Anna Wintour nesse filme, não é, tá? No caso, eu até achei que era sobre a Anna Wintour. E assim, ela pega e resolve se dar uma segunda chance, mas assim, ela meio que não avisa ninguém. Ela simplesmente desaparece. O filme é baseado num livro best-seller. E aí, depois desse desaparecimento dela, a gente tem a filha indo atrás das pistas de pra onde foi Bernadette. E quem era, de fato, a minha mãe? Quem era a Bernadette? Quais as razões pelas quais ela desapareceu, Edgar? Lembra um pouco a trama daquele Um Simples Favor também. Lembra um pouco. E é meio uma vibe também de comédia. Não é algum drama, tipo uma mulher triste que desapareceu. Não é essa a vibe do filme, é um filme de comédia. E aí, a gente tem o teórico blockbuster da semana, que é Doutor Sono, que é basicamente, Edgar, a continuação de O Iluminado, pessoal. É aí que está a polêmica de hoje. Gente, mexer com essas coisas, não é? Calma, vamos só brifar qual que é a história do filme que foi dirigido pelo Mike Flanagan, que também adaptou a história de um livro do Stephen King, assim como é O Iluminado, do Kubrick. E que a gente vai partir 40 anos depois da história que aconteceu no Iluminado. Então, a gente tem o Danny Torrance, que era uma criança, então, na época, ali no Hotel Overlook. Vocês se lembram, né? O pai dele deu uma piradinha, né? Vocês lembram que o pai dele deu uma piradinha ali no hotel? Bem de leve. Talvez tenha ameaçado a vida desse menino, não sei. Ele teve que lidar com esses dramas, com essa carga emocional. Vive muito sozinho, com os seus poderes, não sei. Até que ele conhece uma menina que tem ali algo de muito parecido com ele. Consegue enxergar coisas como ele também enxerga. Só que a menina é uma super jovenzinha destemida, Edgar. E ela percebe que tem umas espécies de vampiros por aí, que captam essas energias pra se alimentar. Uma espécie de vampiros mesmo, né? E aí ela engaja ele a não só brigar contra esses vampiros atuais, digamos assim. Eu não tô falando que são vampiros que sugam sangue, tá? Eles basicamente sugam almas. Mas também é enfrentar alguns fantasminhas do passado. Pode ser que apareçam as gêmeas, Edgar? Pode ser. Talvez sim, porque no trailer a gente já vê que tem a imagem delas. A cena do trailer é a cena do Iluminado de As Gêmeas, enfim. E a gente tem aí estrelando o Ian McGregor, que é um ator bastante famoso. Tem Dawn Torrance, Rebecca Ferguson e a estreia da menininha, que é a Kaylee Curran, é o primeiro papel dela no cinema. Vale a pena mexer com os clássicos, gente? O Iluminado é alguma coisa que a gente quer ter uma continuação? Não sei. Ah, eu quero falar. Eu quero saber, Andrés, porque é um filme clássico como a Paulinha, como todo mundo sabe, na verdade. E quando teve a exposição do Kubrick aqui no Miss, que ficou um tempo aqui em São Paulo, é curioso isso, como alguns objetos ali do filme, da filmografia toda do Stanley Kubrick, e especialmente desse que a gente está tratando, você estando de frente ali com aqueles objetos, trazia toda essa... É incrível como aquilo despertava um sentimento que eu tive ali, né, enquanto via o filme, né? Sabe qual que é a minha birra com esse tipo de filme que surfa na onda dos clássicos? O Kubrick, e agora eu vou fazer um elogio ao pop, o que ele fazia? O genial dele, eu sou fã absoluto dos filmes do Kubrick, ele pegava um tipo de estereotipia pop e transformava aquilo para além daquilo que poderia ser. Por exemplo, o Iluminado, ele pega um gênero que eu particularmente acho uma bobagem, que é terror, mas transformava aquilo em alegoria, parecia uma coisa de esquizofrenia, de prisão familiar, de angústia, de loucura. Ele pegava, sei lá, o 2001 e transformava um filme baseado num conto de ficção científica em um ensaio metafísico sobre a condição humana. Então ele extrapolava a questão do gênero. Aí quando você vê umas cenas dessas assim, parece que é um terror banal. Não vi o filme, eu vi o trailer do filme, aliás, vi o trailer num filme que eu adorei. Eu falei aqui que eu detesto o filme de super-herói, eu detesto mesmo. Você foi ver, agora você vai compensar, né? Acho uma coisa menor, fui ver o Coringa e adorei. Só que ele fez exatamente, de maneira diferente, distinta, o que o Kubrick fazia. Ele transformou um filme icônico de super-herói, na verdade um super-vilão, em um filme sobre a natureza humana. E aquilo me... Coringa é o melhor filme de super-herói ou super-vilão que eu já vi na vida. Agora esse eu vou ver ainda, mas o trailer me deixou com preguiça. Tem uma questão importante de sedita, que talvez muita gente fã do Kubrick fique bem brava, mas o Stephen King originalmente não gosta do filme do Kubrick, né? Que adaptou O Iluminado. Ele já foi muito vocal quanto a isso. E aí nas entrevistas de divulgação de Doutor Sono, o Stephen King diz que Doutor Sono corrige os defeitos que ele encontrou em O Iluminado, que ele é mais fiel. A crítica recebeu bem Doutor Sono. Eu também confesso que tenho certo medo de mexer com cânones, assim. Porque os filmes do Kubrick são todos cânones, inclusive os menos bem-sucedidos. Nesse caso, a crítica está sendo bem unânime, Doutor Sono é legal. Mas eu queria falar uma coisa. Eu tenho uma coisa da minha experiência pessoal. Eu vi O Iluminado quando era adolescente, né? E tem aquele velho axioma. O livro é muito melhor que o filme. Eu fico aceitando o filme que eu fui ler o livro. E dessa vez inverteu. O filme é muito mais interessante que o livro. Porque o livro é essa coisa do terror terrível lá do Stephen King. E o filme é muito mais ambíguo. Ele gera exatamente essa questão da angústia, da esquizofrenia, do sufocamento da família. É muito mais interessante. Eu achei, né?